Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês é o Forcy, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta com esse jogo incrível, com essa obra-prima. Vamos lá. Se você não conhece os jogos, é o primeiro vídeo que você está assistindo dele. Deixa eu baixar um pouco meu fone. Ok, acho que estamos bem. Então, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, você pode conferir o primeiro vídeo. É o vídeo anterior dele, vai ter a playlist aí no canal. E vamos lá, velho. Vamos com... Cara, eu, sério, eu fiquei apaixonado por esse jogo, velho. Porque a gente não pode mexer muito, mas se... Se eu não estiver familiarizado com ele, é basicamente um jogo de puzzle com... É até difícil de explicar, velho, mas tem puzzle e tem uns combates, então... É... Você está precisando de ajuda? Ele não está precisando de ajuda, ele definitivamente não está precisando de ajuda. Acho que quem está precisando de ajuda sou eu. Ai, calma. Como que desvia? Ok. A gente aprendeu a desviar. Eu acho que a gente... Nossa, é mais difícil do que eu pensei. Vem cá. Nossa, velho. O sangue do bicho é rosa. Poxa, sei lá. Ok, ok. Me curei. Ele estava tentando quebrar. Acho que a gente abre aqui, né? A gente abre. Calma, calma. Calma, calma. Antes de... Antes de ir... Nossa, tem muita coisa ao redor ainda. O que que tem pra cá? Pode pisar aqui? Acho que não. Opa. O que que é isso? O que que a gente fez com a borboleta? A gente guardou ela? Sei lá, velho. Tá, mas... Eu não sei pra que que ela serve também. Tá, vamos ir nessa porta logo. E ver o que que tem. Que parece que o caminho mesmo é pela direita lá. Ok, aqui. O checkpoint ou o save, sei lá. Calma. Deixa eu me familiarizar de novo. Pula. Ok. Não quero pra não cair. Cair não. Normalmente não é uma coisa muito boa. Tem algo aqui embaixo, não tem? Ah, tem muito algo aqui embaixo. Devo tentar morrer e cair ali? Ele sobe sozinho, tá? Eu não creio que eu tenho que pular ali. Se tiver, se aí realmente tiver alguma coisa... Uh! Ah, mas tem muito alguma coisa ali, velho. Dá pra virar câmera? Não dá pra virar câmera, né? Tem muito alguma coisa ali. Meu Deus, velho. Esse jogo tem muita coisa pra explorar, velho. Que sensacional. Tá... Que raio tem aqui? Mano, calma. Tem muito caminho, velho. Minha cabeça tá ficando bugada. O que que tem pra cá? Tem alguma coisa? Será que ele podia se agarrar aqui? Tá, não dá pra pular. Daria pra pular lá, mas eu não acho que é coisa certa a fazer. Não dá pra interagir com isso. Ah, será que dá pra abrir isso? Não. Não parece, pelo menos. Tá, é por aqui mesmo. Dá a impressão que quando tem... Eu não sei se... Eu acho que essa aqui é uma sombra, mas dá a impressão que é uma abertura pra ele se pendurar, mas não é. Tá, a gente não consegue subir de novo. Criou eu, hein? Não consegue subir o granos de mate, não. A gente não consegue subir de novo. Eis aí um problema, hein? Ok, outro checkpoint. Tem alguma coisa ali em cima. O que que é isso? Ué? O braço se desfez em alguns vários pedaços. Tá, eles colocaram algo a mais ali. Ok. Já aprendi a quebrar os bagulhos? Primeiro armamento. Ah, agora a gente tem alguma coisa ali. Calma. Eu tenho que ver qual tecla faz, véi. Controles. Oi, me dá H. Ah, tá. É o R. Nossa, calma. Fudes, então... Nossa, com certeza esse jogo deve ter algumas coisas que você tem que voltar pro lugar onde você já foi pra poder pegar tudo, né? Porque dava pra quebrar... Provavelmente se eu der em cima, se eu já tivesse esse poder, dava pra quebrar aquela porta, descer naquele lugar lá e teria alguma coisa a mais. Mas não dá mais pra voltar lá agora. Quer dizer, não por esse caminho. Ok, agora a gente pode socar e provavelmente a gente... Creio que a gente pode quebrar... Ok, a gente não consegue subir pra aqui. Creio que a gente pode quebrar a parede também. Tem alguma coisa aqui? Tá mó escuro, meu maritor. Tá, vamos subir aqui. Calma, erro de cálculo. Eu pulei e não era pra pular ali. Pula. Boa. Boa. Tem alguma coisa pra lá? Creio que não. Eu não sei se eu tomo dano de queda, eu não vou arriscar morrer ali à toa, não. Ah, não é aqui que a gente tem que socar, né? Ah, a gente voltou aqui em cima. Tá. Ah, então... Mano, não é alguma coisa secreta aquilo ali, velho? Tá, então não era alguma coisa secreta. Ah, tá. Tá, eu não sei. Mas parecia ter alguma coisa ali embaixo. Ah... Nossa, eu vi muito desses botões, velho. Caraca, velho. Que sensacional. Sério, eu tô apaixonado por esse jogo, velho. Nossa, a gente foi pra baixo do tipo do negócio, né, velho. Tô encucado com aquele lugar ali. Parecia ter um lugar ali embaixo. Tá, a gente não quebra isso. Quebra? Não, a gente não quebra. Tem um símbolo aqui na esquerda, mas acho que não dá pra fazer nada. Ai! É... Não era pra acontecer isso. Nossa! Tem que tomar cadastro pra não ficar morrendo à toa, porque olha onde a gente volta. Calma. Não fica se matando à toa. Checkpoint não é tão do lado assim pra eu ficar se matando à toa. Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Corre, moleque. Corre, corre, corre. Pula! Pula! Corre, 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 corre. Calma, que eu tô... Calma, pequeno erro de cálculo. Já lembrei o caminho. Aparece aí, aí. Calma. Agora que eu vi que eu não tô indo pelo caminho certo, eu tô indo por outra coisa. Agora que eu percebi, velho. Eu nem tinha notado esse lugar aqui pra pular. Eu falei, ué, mas eu já passei do local que eu tinha morrido? Ah! Tava quase deixando isso aqui pra trás. Tá, não dá. Calma. Não. Cai, pelo amor de Deus. Ô, boa. O jogo teve uma atualização entre o último vídeo e esse, então... Não sei o que exatamente mudou, mas... Eu sei que tinha desconfigurado tudo o meu jogo, mas acho que não... Vocês em si não vão notar diferença, mas eu acho que tá... Espero que esteja da mesma maneira. Tá, calma. Muita calma. Sério que não dá pra pular aqui? Parece que tem alguma coisa ali. Tá, não dá. Vamos subir. Corre, 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 corre. GG. Hummm. Será? Tá, o bagulho tá aqui do lado. Eu vou arriscar tentar pular ali. Eu sou... Não custa nada. Nossa, foi quase. É, a gente morre de queda. Tá, o save tava do nosso lado, então... Nossa, se eu voltar lá atrás, tá, não vou. Foi quase. Talvez desse a gente tiver um pulo duplo. Tá, mas chega de se ficar se matando a tua. Ok, a gente voltou aqui, como eu imaginei. Eita! O robô. Ele tá me ensinando. Eita, ele me deu alguma coisa. Ah, ele botou no meu mapa onde eu tenho que ir. Habilidades. Tenho nenhuma. Inventário. Minha spa... Nossa, tem... Nossa, velho. Tô cada vez mais apaixonado por esse jogo, velho. Me ajuda. É... Eu acho que o mapa desse jogo é bem grande. Nossa, velho. Tô... Caraca, mano. Muito... Muito da hora. Boa. Um dó do robô, velho. Ué, nesse não dá? Pensei que dava. Ué, eu girava que dava. Calma, eu vi, gente, que tem um lugar pra quebrar lá, tá? Só quero... Me certificar que eu não deixei nada. Ah, é. O que que tinha pra cá que eu não vi? Não tinha... Tá, eu não consigo quebrar esses matos grandes ainda. E eu não passo por aqui. É, eu caminho pra lá mesmo. Porque eu não consigo fazer nada aqui, por enquanto. Tem alguma coisa aqui no cantinho escondido? Não. Não consigo passar por aqui e não consigo abrir aqui. Não faz nada. É, realmente a gente tem que ir por aqui mesmo. Aqui foi de onde a gente veio? Foi, né? Acho que é... Acho que dá pra ver ali. Calma. Calma. Dá pra ter uma... Dá pra ter uma vista daqui? Apesar que ele ia... Apareceu aquele botão pra gente enxergar tudo, mas não. Vamos... Vamos ir direto pra cá, né? Ok. Calma. Tem que me familiarizar com esse lugar de novo. Ixi, ele já entrou. Ah, esse... Isso aqui é tipo um fast travel? Ah, isso aqui é tipo um fast travel. Tá. Entendi, entendi. Calma que eu tô meio perdido aqui ainda. Mais coisa pra quebrar aqui. Provavelmente é pra cá, né? Calma. Quero explorar o resto primeiro. Interagir. Agora a gente pode olhar o mapa, não pode? M. Ah, agora a gente pode olhar o mapa. Tá. Tem um símbolo ali na direita. Aquele símbolo é onde o robô tá? O que que significa esse símbolo? Ah, fast travel. Tá. Eu acho que é o meu objetivo. Não é? Tem legenda? Não tem legenda. Queria que seja o meu objetivo seja pra cá, é isso? Eu acho que esse símbolo é pra marcar meu objetivo. Tenho quase certeza. Quase. Não tenho certeza. Tá, vamos... Eita! Girafona! Foi sem querer. Tá. Ainda bem que eu não posso machucar ela. Nossa, tá cheio das girafonas aqui agora. Tá, eu já estive aqui. Isso aqui é o começo. Tá, eu não posso cortar isso agora. Eu ainda posso... Ai, 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 não posso. Opa! Eita, só que errado. Ok. Uh! Tá. Eu nem sei nem aonde eu estou indo. E como é que eu vou voltar? Mas a gente está indo. Isso que é importante. O importante é ir. Ah, tá. Já tem um lugar pra subir aqui. Creio que deve ser pra voltar. Exato. Não, tem um baú aqui em cima. Ai! Voltou errado. É, acho que não é pra voltar não. Se eu pular a essa altura eu vou morrer. É só pelo baú mesmo. Sai fora, sai fora, sai fora. Nossa, eles são bem resistentes, velho. Não sei se é muito efetivo ficar usando esse soco em batalha. Eu acho que não. Ok, não caiu. Esse pau deveria ter ido naquela porta, né, velho. Normalmente as portas estão no mesmo caminho, mas... Ok, aqui eu não consigo passar. Deixa eu ver o mapa de novo. Tá, tem alguma marca aqui, ó. Tá, tem uma marca lá que eu acho que é o objetivo e tem alguma marca aqui. Ah, tem alguma coisa ali. Aquilo ali é pra mim pegar? Será? Tem um bichinho ali. Tá, eu não sei. Eu ainda não sei o que significa usar. Meu Deus. Tem que tomar cuidado porque... Não era pra se acostumar com a desviar. Boa, boa. Caraca, aqueles bichinhos são mais resistentes que ele. Tá, um bichinho. Tem um parkour aqui pra fazer. E eu acho que é só isso. Tem alguma coisa aqui embaixo? Opa. Acho que não, né? Vamos para o parkour. Acho que não dá pra apertar. Aqui dá. Não dá? Não dá? Não dá, velho. Onde que eu vim parar? Não é mapa. Foi mal. Aperto errado. Tô meio perdido aqui já, tá? Eu não consigo abrir aquilo. Vamos pra cá. Dá pra subir aqui? Não. Onde que eu tô indo, velho? Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não tava preparado pra você não, velho? Calma. Tem muita coisa aqui rolando, velho. Quer dizer, tem muita coisa pra explorar, no caso. Tanta coisa que eu tô perdido. Coitado. Ele nem fez nada. Meu Deus, eu sou um monstro. Cuidado. Eu não vou matar você, não. Meu Deus. Tem algo grande ali. Tem algo grande ali. Sai fora, bichinhos. Ele tá preso, é isso? É isso. Tá, eu acho que ele não é do... Eu não sei. Ele tá querendo pegar alguma coisa. Meu Deus. Nossa. Ele me deu uma só. Nossa, eu vou voltar... Onde que eu vou voltar, velho? Nossa, eu voltei no começo disso. É que não tem como eu voltar. Tem? Tá, vamos continuar. Nossa, eu voltei no começo disso, velho. Meu Deus. Tá, eu ia ver o mapa, mas não tem nem como abrir ali. Nossa. Poderia ter um checkpoint um pouquinho mais perto, né? Apesar que eu nem fui tão longe, né? É que eu fiquei... Quando você fica muito tempo explorando, parece que você andou quilômetros, mas você nem andou tanto. Tá. Aquele bicho me mata com uma porrada só. Isso é um problema, eu diria. Então, é melhor passar longe dele. Opa. Como assim eu não posso interagir com isso? Tem nada aqui? Será que não é para... Para mim ir aqui agora? Aquele bicho está tentando pegar algo. Será que tem a ver com... Para colocar aqui? Provável, né? Mas eu não peito ele, aparentemente. Eu fiz alguma coisa de errado. Ai, ai. Nossa, aí foi um... Que susto. Fé, eu não vi vocês. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Aquele bicho está me seguindo agora. Será que eu consigo matar ele? Vai, bate aí, cara. Meu Deus. Ele deu três. Deu muita porrada nele. Corre. Fica correndo. Fica correndo. Fica correndo. Chega perto dele para ele bater. Boa. Ele vai demorar para subir. Eu acho que em uma só dele eu morri. Eu não sei. Talvez eu estivesse só com um de vida. Morreu. Boa. Eu ganhei um... Tá. Eu não sei se eu ganhei algo. Tá. Ele estava tentando... Meu Deus. Eu sou um monstro. Eu matei mais um bicho, velho. Meu Deus. Tá. Ele estava tentando... Eita. Dá para cortar esses matos aqui. Aqui quebra. Nossa, velho. Eu não sei nem se... Eu não sei se esse jogo é para se seguir linearmente. Se eu estou indo pelo caminho certo. Se você tem que ir para onde você tem que ir. Eu não sei. Eu estou indo só. Ok. Tá. Subi aqui. Ok. Eu não consigo interagir com isso. Ok. Tem mais um save aqui. Mas enfim, galera. Já está dando um bom tempo de vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por estar acompanhando. Se inscrever, se você não é inscrito. Estou curtindo demais esse jogo. Deve rolar. Não sei se eu vou terminar ele. Pelo menos aqui no canal. Talvez em live. Não sei. Mas enquanto eu estiver a fim de gravar. Vai sair no vídeo dele. Pretendo terminar. Mas vamos ver até onde o feedback de vocês vão. Porque... Então, por favor. Se você quer continuar... Eita. O que está fazendo? Ele estava mexendo no braço. Sei lá. Se você quiser que eu continue trazendo esses vídeos. E seu like é muito importante. É isso. Confere os outros vídeos aí no canal. Estou saindo sempre que possível. Dois vídeos por dia. Ou meio de meio. E outras seis da tarde. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.